Não Esse não pode ser teu fim Não é o que Deus sonhou pra ti Não podes aceitar Vê Tua família se acabar Tua esperança se apagar Tua fé esmurecer Sei que é difícil crer que sim Se tudo em volta diz que não E a angústia te faz esquecer De tudo que Deus prometeu Que sobre a sua vida estão As mesmas bênçãos já varão Bendita será Tua casa Bendito serão Teus sinos E Deus engrandecerá Teu nome Bendita será Tua casa Bendito serão Teus sinos E Deus engrandecerá Teu nome Bendita será Bendita será